Olá, Microsoft PowerPoint, ferramentas de edição de vídeo. Nós vimos há pouco como inserir um vídeo. Eu vou inserir um vídeo de novo aqui, para que você possa entender. Esse vídeo é legal que tem essa imagem aqui. Ok, aqui está o nosso vídeo. Automaticamente aqui em cima ele abre a guia formatar, que até eu mostrei um pouquinho para você na outra aula. Aqui na frente nós temos algumas ferramentas de correção, assim como nós tínhamos para a imagem, você pode deixar com mais brilho, menos brilho, digamos que você tenha gravado com o seu celular, ou a imagem está estourada, ou tinha muito brilho. Então você pode fazer correções básicas de cor aqui. Aqui, aliás, correção de luz, perdão. Aí nós temos as correções de cor aqui, então a imagem normal. Você pode deixar em tons de cinza, mais aquele sépia, que é o efeito envelhecido. Aí nós temos mais alaranjada, mais tons de azul, tons de amarelo, tons de azul, mais escuro, tons de tom claro, enfim. Vai mexendo aí, vai deixando conforme você queira, tá? O vídeo todo vai ficar assim. Inclusive também, se você preferir, deixar dessa forma aqui, tá? Perfeito. Tranquilo, deixa eu mostrar aqui para a cor original aqui, ó. Voltei para a cor original. Além também nós temos dessas ferramentas aqui, né? Que é, você pode colocar, então, essas moldurinhas, essas bordas, por exemplo, que também já mostrei para você antes, tem uma pincelada. Além das formas, por exemplo, não, eu quero que esse vídeo fique dentro de uma estrela. Aí nós temos aqui, ó, redefinir design, né? Que ele volta para o padrão, para a imagem original de como você inseriu. Além, por exemplo, de você poder girar essa imagem, porque às vezes você grava, por exemplo, no celular, você grava na vertical, né? Ao invés de gravar assim na horizontal, você gravou assim em pé. Então, você vem aqui e você deita. Você vai girando da forma que você achar que vai ficar melhor para você. Aqui eu inverti ele, ó, né? Deixa eu deixar ele como está, normal aqui. Perfeito. E além do cortar, por exemplo. Ah, não, eu quero deixar só a árvore aqui. Eu acabei filmando lá, uma pessoa apareceu a mais, essa pessoa não pode aparecer, sei lá. Pá, cortei. Venho de novo aqui. Então, veja que as ferramentas aqui, ó, são iguais as ferramentas de edição de imagem, como nós inserimos imagens antes. Perfeito. Deixa eu cortar aqui, eu vou voltar para a imagem original aqui, ó. Ó, voltei para cá. Aí. Mas aí, mais uma coisinha. Nós temos aqui em cima a guia reprodução. Assim como nós inserimos o som, o arquivo de som antes, nós temos aqui a guia reprodução. Então, você pode cortar o vídeo, né? Ah, sei lá, o vídeo que me interessa é a partir de 3 segundos. A partir de, sei lá, a partir de 1 minuto, nesse caso aqui, ó. A partir de 57 segundos. E ele vai encerrar, ao invés de encerrar lá em 9h50, vai encerrar aqui em 8. 8. Claro, tu vai ter que assistir aqui com calma, né? Ver bem certinho, onde tu quer que, que hora que ele começa, que horas que ele termina. Então, você pode realmente cortar o vídeo também aqui. Basta você dar um OK. Então, vai ser cortado. Fade in. O que é o fade in para o vídeo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Duração do esmaecimento. No áudio, o fade in e o fade out é som, né? Começa o som baixo e termina o som baixo. Para vídeo, o fade in, tá claro, né? Que como eu cortei, como eu cortei esse vídeo lá em 4. Deixa eu voltar aqui, ó. Nós começamos esse vídeo em 1 minuto, né? Deixa eu voltar para você entender aqui, ó. Ok. Agora vai dar, ó. Peraí. Olá, vamos iniciando aqui mais um curso da Microsoft. Agora com o Microsoft PowerPoint. Ó, viu? O que ele fez? Deixa eu aumentar aqui o fade in. Mais o tempo de fade in. 10 segundos. Olha como... Verdade. Começou baixinho. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O volume também. Quero mais baixo, mais alto. Quero se ele é mudo. Por que mudo? Porque às vezes você pode inserir um vídeo na internet e você não quer que esse vídeo tenha áudio, tenha música. Fique só rodando um vídeo, por exemplo. Então, tu pode deixar mudo. Não tem nenhum problema. E aqui as mesmas configurações que nós vimos para o áudio, tá? Eu quero que ele inicie automaticamente. Quando chegar no slide, eu... Ao clicar. Geralmente o vídeo é ao clicar, né? Porque, digamos, tu tá nesse slide aqui apresentando. Quando você passa para cá, já começa a rodar. Não. Tu passa para cá. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, babá, babá, babá. Começa a falar, desenvolver. Aí você clica. Aí ele vai começar a rodar. Então, por isso que geralmente para vídeo fica ao clicar. Executar em tela inteira. É importante. Isso aí. Repetir até parar. Não. Rodou uma vez, você vai parar automaticamente. E você ainda pode inserir legendas. Se você quiser. Mas a gente vai precisar procurar arquivos de legenda. Que tu pode baixar da internet. Caso você tenha um vídeo, por exemplo. Aqui não tem legenda. Ou se você quer colocar legenda. Tem programas específicos que colocam legendas. Mas a gente já vai trazer o vídeo pronto para cá também. Mas enfim, é mais uma opção aqui do PowerPoint. Ok? Então é isso aí. Essa ferramenta é as ferramentas principais para edição de vídeo aqui dentro. Isso aí. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial.